Inconformidade. Essa inconformidade, ela começa com, eu não quero mais isso pra minha vida. Basta. Deu, tô de saco cheio. Não quero mais andar de ônibus. Eu não quero mais viver na Pindaíba. Eu não quero A. Logo, eu vou buscar o B. Todo mundo quer o B, mas nem todo mundo rejeita o A. Então, pra você mudar de A pra B, não é um acordo, é uma ruptura. Quando algo passa a não ser mais aceitável e você rejeita e você dá um basta, aí sim, você começa a ter uma energia pra buscar o B. A frase que eu falo é que é meio filosófica, que eu gosto. Eu repito a exaustão, que é estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Tudo tá. Ou tu tá subindo ou tu tá caindo. Se você não tá subindo, você tá na inércia perto de cair. Um jardim tá lindão, bonitão, gramadinho, as florzinhas ali, as árvores, tudo alinhadinho e tal. O que que acontece se tu ficar três meses sem cuidar desse jardim? Vai pro espaço. Vira um matagal. Morre as plantas. Acaba tudo, morre, destrói, fica horroroso. Então, o jardim é lindo, não é porque ele é lindo, é porque ele está lindo. E permanecerá lindo se você cuidar dele. Do contrário, é fato inexorável que ele vá virar um mato, um matagal. O que que esse conceito tem a ver com a vida, cara? Negócio. Aconteceu com a tua filha. Com a filha? Ou com Covid agora? Quem imaginar que ia ter Covid? Tá, ninguém. Ninguém imaginar. Então, as pessoas têm uma fixação por estabilidade, porque na vida tu vai ter que escolher entre liberdade ou segurança. Total. Então, imagina um passarinho dentro de uma gaiola. O gato não pega. O gato não pega, é seguro. Mas ele não voa. É. Ele não voa na gaiola. Dentro da gaiola tem a piste. Todo quinto dia útil tem lá uma porçãozinha de aupiste. Mas também você não voa. Não conhece a vida. Você não conhece a vida. Deve ser triste você ser um passarinho dentro de uma gaiola. Então, aí em algum momento na vida a gente vai ter que escolher entre a liberdade ou a segurança. Liberdade sempre. Eu opto pela liberdade, mas ela tem um preço. E as pessoas às vezes têm medo de pagar esse preço, porque o preço da incerteza, o preço da dúvida, mas na minha opinião é a emoção da vida também. O intuitivo é o cara. Cara, tô bem. Agora, consegui. Agora eu tô bem. Já que o cara... Não, mas Flávio, se o cara for funcionário público, ele tem estabilidade. Tá na lei. E aí eu digo o seguinte. E se o país quebrar? Porque a Grécia quebrou e 100 mil funcionários públicos foram demitidos. Mas tá na lei. A lei muda? O mesmo cara que deu a canetada lá, ele dá uma outra canetada, não a gente podia mudar. Ah, mas tem direito adquirido. Verdade. Mas e se o país entrar em colapso? Trabalho não recebe, como muitas pessoas de trabalho não recebem. Então é importante. Eu falo sobre isso. Não tenho nada contra funcionário público, de forma alguma. Eu fui. Meus pais são funcionários públicos. São necessários. São necessários e importantes. Então, quando eu falo isso, eu falo porque ter a consciência de que estabilidade não existe ajuda a gente a tomar a melhor decisão para a metáfora de vida que a gente quer viver. Se é da liberdade ou se é da segurança. Sim, sim. Mas o passarinho tá lá dentro, não entra o gato. Tá. E se o dono do passarinho morrer e não levar ao picho? Ele morre de fome? Quem leva ao picho pode morrer. Pode esquecer a janelinha aberta. Então, não é tão seguro. E em última análise, também na bad vibe aqui, eu vou morrer. Então, eu posso morrer daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a dez anos, vinte, trinta, não sei. Mas uma hora, certo. Eu vou morrer. E vocês também. Ninguém vai escapar vivo daqui. É verdade. Então, meu amigo, pior do que morrer é não viver com medo da errada. Porque morrer todos vão, mas será que todos vivem? Eu não tô falando de grana, tá? Não, não. Ah, ganhar dinheiro e tal. A questão é o usar, né? O propósito de vida da pessoa não necessariamente pode ser ser rico. Ela pode ser feliz e cumprir um propósito de vida, independentemente da grana. Se um filho seu falar assim, pai, cara, quero ser padre. É. Meu filho faz o que quiser, cara. Faz o que quiser. Tanto é que eu, as minhas empresas todas serão vendidas. Então, ele não tem obrigação nem de me suceder, não tem obrigação. Ele vai fazer o que ele quer da vida dele. Entendeu? As maluquices que eu invento não tem nada a ver com ele. Se ele quiser a inventagem dele, quem vende? Agora, o que eu posso deixar pra ele também? Conhecimento. Conhecimento. Não é? Deixar simplesmente deixar grana. Guidance. É pouco. Mas guidance. Mentorship. Né? Ensinar. Isso tudo a gente pode fazer. Agora, eu também, o seguinte, eu aprendi uma coisa legal pra galera que tá ouvindo que tem filho. Cara, eu desencano com isso porque eu vou ensinar o melhor que eu possa ensinar. Mas no final do dia, a decisão é individual deles. Se quiser ser uma boa pessoa ou não ser uma boa pessoa, é uma decisão individual. Não tem como controlar isso. Você tem filho de pai ruim, bom. E filho de pai bom, ruim. É. Então, no final das contas, ele vai decidir. Verdade, verdade. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. O que que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, pra você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava 7 mil reais em 1994. Só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já tem uma despesa grande ali. Opa, veio despesa. Aos 21, eu fui transferido pra Venezuela. Na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe. E Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época? Venezuela era um país sensacional. Olha, eu conheci celular na Venezuela. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero, aos 22 anos. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, cara. Que merda. Era daquela cultura. Caralho de roubar. Roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. O meu tudo já não era muito. Mas roubaram tudo. Era o meu 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei pra Luciana. A Luciana falou assim... Eu falei pra ela da proposta de... Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, ó... De perder tudo e voltar falando espanhol. Foi exatamente o que aconteceu. De perder tudo e voltou falando espanhol. Mas beleza. Tinha uma experiência. Estamos dando risada aqui. Durou quanto tempo isso? Oito meses. E aí o que acontece? Voltei. Voltei em... Não, eu rio nada. Em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem. Aí assumi várias filiais. Ganhei bem. Só que eu comecei do zero, em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente pra abrir um negócio. Mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então tinha alguma... Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise. Eu tava confiante. Entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o plano real. Que na época estabilizou a economia. Acabou com a inflação. Na época também várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil. Então você tinha empresas de petróleo. O Collor tinha feito isso também. E foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental. Porque com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim. Quando eu vendia inglês. Olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro. Era agora o inglês vai ser importante. A demanda tava em alta. E a demanda em alta pra adultos. Cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Mas eu faria de novo. 12% de hoje. Mas era assim. Eu tinha uma graninha, que não era o suficiente. Mais um cheque especial, que também não era o suficiente. Dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente paga brado já. Vida do empreendedor é a pressão. Mas o cara... Não é sempre esse tipo, né? Às vezes pior. Covid, por exemplo. Foi pra você? Foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou um clube de futebol. Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Aí em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente meteu mais de mil alunos no primeiro ano. Da hora demais. Tu foi professor de inglês, tu tem noção que é mil alunos na escola. E escola de inglês pagava caro. Mas assim, no primeiro mês lá que ele fez que era... 104 matrículas no primeiro mês. Esse daí dava pra bancar. Pagava as contas. Eu precisava fazer 100 matrículas por mês pra pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura. Por isso eu não recomendo que ninguém pegue, abre negócio com cheque especial. Mas eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha 4 anos de vendas. O melhor vendedor de cursos. É o melhor. E tinha network já. Estabelecido algum, pelo menos? É que não rola. É que é B2C, né? Não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monarquia? Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava pra ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício pra fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Tu contratou um time de consultores pra te dizer qual seria o método que você ia usar pra ensinar? Quem que tu tinha que... Aí, talvez, entrou o networking que ele colocou, que eu tinha um amigo que era pedagógico. Eu convidei ele pra ser o nosso primeiro coordenador pedagógico. E desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época. E aí, o que acontece? Esse cara desenvolveu o produto. Só que ele desenvolveu a metodologia em cima do produto que eu brifei pra ele. Dei um briefing pra ele que eu queria um produto pra adultos, que fosse rápido, que não ficasse muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes. E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Ele quer falar. Ele não quer ser professor de inglês. Ele quer falar. Então, essa proposta foi a WiseUp que trouxe. Em 1995, isso não existia. Depois, todo mundo veio atrás. Assim, uns 10 anos depois, o pessoal veio atrás. A Tchau, tchau.